Vou usar aqui os cristais, porque eu dei mole e não tampei direito o tapoé e acabou umedecendo. Então eles não estão mais tão crocantes como estavam. Então, para não colocar novamente no forno, vamos à rainha da nossa geleia, que é a abóbora. Eu tenho aqui 250 gramas de abóbora, que eu cortei bem pequenininho, que é para ajudar no cozimento, não vai demorar tanto tempo para ela ficar macia. A minha sugestão do gengibre, eu tenho aqui duas colheres de sopa, mas aí é questão de gosto. Ou você aumente ou você pode diminuir, aí é você quem manda. O açúcar nessa geleia eu vou colocar menos da metade. Era para eu colocar 125 gramas, se eu fosse usar a metade. Só que eu vou usar 100 gramas só, porque eu não quero que ela fique muito doce. E o açúcar que eu escolhi foi o demerara. Use o açúcar de sua preferência, como também se você preferir uma geleia mais doce, aumente a quantidade. Lembrando sempre que o açúcar mascavo, se for a opção, pode ser que ele venha mudar a cor da sua geleia. Eu poderia usar um vinagre de gengibre. Só que eu usei todo o pronto que eu tinha e estou fazendo mais, mas não está ainda no ponto exato. Então eu vou usar o vinagre de açafrão terra. Aqui eu tenho 50 ml. Para você saber sobre esses dois vinagres, eu sugiro que você dê uma olhadinha na playlist vinagres. Mas use o vinagre que você tiver em casa. Agora eu vou ligar o meu fogadeirinho aqui e vou ficar misturando a minha abóbora com açúcar e gengibre. E vou aguardar fogo baixo, que o açúcar vai derreter e vai começar a formar uma calda. Eu sempre deixo aqui um copo com água, porque se for necessário, eu vou pingando água. Não vou de colocar de uma vez só, porque vai que fica muito aguado, aí vai ter que ficar mais tempo no fogo. Dessa maneira, você vai adicionando conforme for necessário. Mexa sempre para evitar que o açúcar queime. E quando ela já estiver bem macia, eu volto para a gente continuar. Após 50 minutos, olha só como é que está a minha abóbora. Ela reduziu de volume, toda a umidade passou para esta calda maravilhosa. O gengibre, a mesma coisa. Tanto o gengibre quanto a abóbora estão super macios. E acabou que eu não achei necessário colocar água, porque logo com alguns minutinhos, o açúcar começou a derreter, com isso a abóbora sendo aquecida também foi liberando umidade e não foi necessário. Agora então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a pectina, se você não conhece. Eu sugiro que você dê uma olhadinha no vídeo Pectinas Caseiras Noções Gerais. Nele eu explico o que é pectina, como você pode utilizar os usos na indústria, não só na alimentícia, como outros, e também os benefícios para a sua saúde. E também, eu acho que é o toque para que a sua geleia tenha uma vida útil mais longa. Eu tenho aqui 50 ml de pectina de melancia. Agora eu vou aguardar que ela volte a ferver, para dar o ponto na minha geleia. O que acontece? Quando a geleia está quente, você não sabe exatamente qual a textura que ela vai ficar depois que ela esfriar. Mas, depois que você adiciona a pectina principalmente, a própria geleia vai te dizendo se está no ponto correto. Essa geleia, particularmente, eu não vou processar. Eu não vou processar pelo simples motivo de que eu tenho esses pedaços lindos e maravilhosos do gengibre. Que se eu processar, vai ficar tudo misturado. E eu quero, quando poder usar a geleia, sinta não só a maciez da abóbora, como também os pedacinhos do gengibre. Agora, se você não quiser usar a sua geleia, assim, rústica, a minha dica será a seguinte. Não use gengibre. Faça só uma geleia de abóbora. Como também, eu já tenho aqui no canal a geleia de gengibre. Na playlist de geleias, você acha essas receitas todas. Então, agora é só aguardar. E assim que a minha geleia estiver do jeito que eu gosto, eu volto e mostro para vocês. Bom, como vocês podem ver, aqui a minha geleia já está com os indícios do jeito que eu quero que ela fique. A primeira é a quantidade de bolhas e, se eu mexer, vocês vão ver que ela já está bem cremosa, com uma calda bem espessa. A abóbora está completamente macia, o gengibre também. E se eu pegar um pouquinho da calda e cobrir as costas da colher e aguardar alguns segundinhos, eu vou fazer um caminho com o meu dedo e esse caminho não vai se juntar. Isso quer dizer que ela vai ficar exatamente do jeitinho que eu quero. Então, vamos aqui ver. Olha só, não pinga do meu dedo e, então, vocês podem ver que as duas partes não se juntam. Então, agora eu vou aguardar que ela esfrie para mostrar para vocês como é que ela ficou realmente. Até daqui a pouco. Agora que a minha geleia já esfriou, vocês vão poder ver como ela ficou. Eu comentei que eu não queria processá-la, que eu queria sentir os pedacinhos, não só da abóbora, quanto do gengibre. Mas, se você quiser uma geleia mais pastosa, é só você processar. Isso é questão de gosto. Olha só, está um perfume só. As bichinhas chegam a estar grudando os pedacinhos tão caramelizados. Acho que isso.